Irmãos, a paz do Senhor, pastor Olavo Amaral, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu louvo a Deus pela vida de todos os nossos inscritos. Louvo a Deus pela vida daqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. E eu já peço para que você ative o sininho de notificação, deixe o teu joia que é muito importante para o canal, porque quando você deixa o teu joia, você ajuda a forçar o logaritmo do YouTube, mandar para outras pessoas. E com isso, você abençoa o nosso canal. Não vamos perder tempo, eu quero aqui te trazer um áudio de uma irmã. Essa irmã, ela é de Brasília, ela cita alguns lugares de um sonho que ela teve. É um despertamento e nesse despertamento é de tudo o que está acontecendo. E eu gostaria que você prestasse muito bem atenção e depois deixe aqui nos comentários o que você acha. Eu só sou o apresentador. Eu trago o que estão recebendo de revelação, estão profetizando. Também prego aqui no canal, se você for no meu gravado aqui, ao vivo, prego a palavra do Senhor. Mas esse canal traz o que estão falando. E essa irmã, ela vem fazendo um alerta para alguns estados. E eu vou falar aqui, citar e depois vocês vão ouvir. Ela deixa bem claro, São Paulo, Brasília, Santa Catarina e Goiás. É um despertamento forte, não é cumprido o áudio. Ela teve esse sonho e ela falou, eu vou falar o que o Senhor está mandando falar. Agora, se você não aceitar, não concorda, não acredita, eu te respeito perfeitamente. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento? No primeiro comentário aqui vai estar um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela tem uma mentoria que você consegue aí de 100 a 600 reais. pelo teu celular, pela sua internet, aí na sua casa. Se você vê que é válido, você aceita. Se não, procure, chame. O não você tem. Procure o sim. Quem sabe dá certo. E você vai fazer parte de algumas pessoas que já estão tendo aí uma renda a mais no seu orçamento. Tá bom? De 100 a 600 reais ao dia, em 24 horas, na sua casa. Um serviço listo. Eu estou muito contente porque eu já tenho 4 pessoas que se tornaram assinantes do meu canal. E eu convido você que está assistindo para poder ser um assinante do nosso canal. 4,99 ou 14,99 ao mês. Divida aí em 30 dias para ver quanto vai dar. Isso vai ajudar muito o meu ministério, o canal. Você não sabe o quanto vai ajudar e Deus vai te recompensar. Ou se você quiser ser um semeador da boa semente, eu investi no monitor. E com isso eu estou pedindo a mão estendida de quem puder. A chave PIX está aqui embaixo. Está na descrição. O que for para mim será para você 7 vezes mais. Já temos algumas pessoas, não muitas, poucas, mas fiéis, que uma vez por mês vai lá e planta uma semente no meu ministério. Tem uns que falam para eu poder ir trabalhar. Eu trabalho faz 27 anos como funcionário público. Mas o que eu peço aqui, consagro a Deus e vai direto para o canal no que precisa. Esses dias queimou a iluminação, precisamos investir na iluminação. Agora o monitor, precisei de um outro monitor. Agora nós vamos pagar aos poucos e precisa de sua mão estendida. Se você puder, a chave PIX está aqui. Seja um semeador da boa semente. Eu vou orar nos comprovantes. Saúde, multiplicação e prosperidade. Vamos para o áudio. Preste bem atenção. Ela fala São Paulo, Brasília, Santa Catarina e Goiás. É o recado que ela entrega, que Deus entregou a ela para passar para as pessoas, para quem quiser acreditar. E nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo. Não só em Rio Grande do Sul. Muitas coisas estão acontecendo, vão acontecer e precisamos estar em oração. E esse canal vem alertando. Tem aqueles que falam em nome do Senhor e tem aqueles que fazem de conta, que falam em nome do Senhor. Que eu sei que tem os profeta e as profetata. Mas eu trago, você analisa e deixa o seu comentário aqui. Preste bem atenção. Rapaz, o Senhor para todos os irmãos. Eu me chamo Eva, sou aqui de Brasília. E quero aqui relatar para vocês o sonho que eu tive na madrugada do dia 3 para o dia 4. Um sonho muito revelador, muito real tudo o que eu vi. Ao ponto de ficar suada, cansada ao me acordar. Eu estava em um estabelecimento ali no plano piloto e de repente eu ouvi uma voz que começou a me instruir o que eu deveria fazer. Era como se eu tivesse uma chave na mão que eu tinha que colocar dentro de um buraco de uma fechadura. Quando eu colocava aquela chave, aparecia três dígitos zero, zero, zero. E aí aparecia na porta e em uma outra parte como se fosse a boca de um cofre. Com aquela parte que tinha os números todinho. E aí quando eu colocava, aparecia três zeros. E aí aquela voz mandou eu sair daquele lugar, daquele momento. Porque ali não era seguro e ia acontecer algo muito forte que ia destruir tudo. E eu comecei a correr, desci daquele lugar e comecei a correr. E eu via umas colunas de fumaça muito preta subindo. Mas só que era como se elas estivessem na metade, não subia da terra e nem descia do alto. Ela ficava na metade, entre meio, o céu e a terra. Aquelas colunas. E era muita, muita. E eu correndo, correndo, procurando um lugar seguro. Naquilo, ao mesmo tempo eu já não estava mais no plano, eu já estava na cidade de São Paulo. De repente era como se fosse um outro estado. Eu imagino ser Santa Catarina. E de repente eu já não estava mais naquele lugar de Santa Catarina. Era na cidade de Goiás, onde a minha mãe mora. Mas em todos os lugares que eu ia, estava acontecendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Era como se passasse um vapor. Depois daquela coluna vinha como se fosse um vapor. Aquela coluna de fumaça. Como se passasse um vapor sobre a terra. Em todos os lugares. E ali aquela terra, ela era cedida. Ela cedia. E soltava. E começava a romper. E descia naquelas avalanches de terra. Parecia lavas. Mas só que não era lava, porque eu olhava e via até os matos verdes na terra. E descia aquele muito, aquelas enxurradas, aquela avalanche de terra. E soterrava tudo. Todos os lugares que aconteciam eram do mesmo jeito. Onde era montanha, onde era serra, era muita destruição. E muitas pessoas não conseguiam fugir daquele lugar. Muitas pessoas tentavam fugir e era só aterrada. E não conseguiam correr, porque a terra era fofa. A terra juntava muito rápido. De repente a gente via aquilo acontecendo a uma distância. Quando pensava que não, já estava acontecendo no lugar onde a gente estava em pé. E aí eu vi que quando, em pouco tempo assim, tudo aquilo foi muito rápido. Muita gente, aquele sofrimento, aquele desespero, uma correria. Muita gente sufocando, sabe? De tanto desespero que era aquilo lá. E eu sei que eu fui em vários lugares nesse sonho. No mesmo tempo que eu estava em uma cidade, eu estava em outra cidade. No mesmo tempo que era um estado, era outro estado. E a mesma coisa que acontecia aqui em Brasília, acontecia em todos os lugares que eu fui nesse sonho. E teve um momento que eu não sei que estado é aquele que eu estava. E aquela terra não era um declive. Não era declive. Era uma terra mais plana. E de repente aquilo lá juntou muita terra. Muita terra mesmo. E aí falou assim, pra gente sair dali porque ali não era seguro. E eu começava a chamar pelo nome das pessoas. Tinha pessoas que eu conhecia e tinha pessoas que eu não conhecia. E eu comecei a chamar por aquelas pessoas. E eu vi que começou a brotar muita água. Além da terra daquele jeito, começou a brotar muita água. Aí foi que o desespero foi maior ainda. Porque as pessoas começaram a entrar em luta, né? Além de correr da terra, ainda lutar pra sobreviver da água. No início era pouca água, mas de repente aquela água foi tomando uma proporção que era muita água. Muita água que cobria todas aquelas montanhas de terra que se formavam quando desciam. E era muito entulho que aquela água ia levando. A água era lama pura. E levando muito entulho, muita pedaço de pau, muita madeira, muita árvore. E eu gritava por pessoas e de repente aquela água cobria muita gente. Eu sou uma pessoa de pequena estatura, de baixa estatura. Mas a água não me cobria. Eu continuava caminhando com a água. O máximo que ela dava era no meu, acima do meu umbigo. E pessoas altas cobriam elas. Aquela água suja, aquela água barrenta, com muito entulho. E de repente tudo ficou escuro. Era dia, de repente ficou noite. Escureceu tudo, tudo, tudo. Aí foi que o pavor, o pânico tomou conta do povo. Eu vi muita gente perecendo. Muita gente não sobreviveu. E assim, eu não sei o que essa palavra quer dizer, esse sonho quer dizer. Mas eu fui procurar uma palavra. E o Senhor falou comigo que Ele não faz nada sem antes avisar. E a palavra que saiu pra mim foi no livro de Oseias, capítulo 7, do versículo 13 em diante. E nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis. E nós sabemos que o Senhor, Ele quer de nós um despertar. Muitos, nesse sonho, muitos estavam preocupados em tirar coisas das suas casas pra fugirem. Mas chegou um momento que eles não conseguiam carregar nada. E a gente tinha que fugir pra escapar com a vida. Então, muitos estão preocupados em grandear muitas coisas. Em ter muitas coisas. Em ter status. Em ter bens. Em ter posses. E nós sabemos que está chegando o fim de todas as coisas. E nós precisamos escapar com a vida. E onde é o nosso lugar seguro? É nos pés do Senhor Jesus Cristo. Quem não correr pros pés do Senhor Jesus, além de perder a vida nessa terra, ainda a salvação. Porque bens materiais, tudo vão perecer. Esse é mais um aviso que o Senhor tem dado pra igreja. Porque o Senhor tem me dado o sonho desta forma. E o Senhor disse pra mim que me chamou pra ser um profeta dos últimos dias. Profeta da última hora. Isso não é eu que estou falando. Foi pessoas que eu vi uma única vez. E falou isso pra mim. Deus usou pra falar comigo. E eu quero agradecer a todos. Compartilhem esse áudio. Porque nós precisamos ser boca de Deus na terra. Pra anunciar que Jesus está às portas. Jesus está voltando pra tirar um povo santo dessa terra. E nós precisamos nos santificar a cada dia. Porque sem a santificação nós não veremos o nosso Senhor como Ele é. Muito bem, meus irmãos. Vocês ouviram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse despertamento. Desta irmã. Deste áudio. Coloque aqui. Compartilhe nas suas redes sociais. Me siga no Instagram. Olavo Amaral. E venha ser um assinante do meu canal. 4,99. Ou 14,99. Aquilo que Deus tocar no teu coração. Tudo que você colocar às tuas mãos. Abençoado será. Em nome do Senhor Jesus. Vá em mais dois vídeos meu. Me ajude. Compartilhe. Comente. Deixe o teu jóia. É muito importante para o canal. E você não sabe o quanto você vai estar ajudando. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. E você não sabe o que você vai estar ajudando. E você vai estar ajudando. E você vai estar ajudando. Obrigado.